Olá, seja bem-vindo ao Grosscast, o podcast oficial do Grupo Gross. E hoje nós estamos aqui na Unidade Rio Branco para ter um episódio especial e contar sobre a grande novidade desse ano, que é a primeira edição do Gala Gross. E comigo está a Carol, diretora aqui da Unidade Rio Branco, e o Matheus, que está fazendo a direção criativa desse evento. E nós estamos com muitas expectativas, e por isso que a gente resolveu até trazer isso para o episódio do Grosscast, para dividir isso com vocês que estão transbordando na gente. Sim. Sejam bem-vindos, muito obrigada por aceitar o convite. Obrigado, adorei o convite, estou muito animado para a gente conversar hoje, muita coisa legal. Primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre a essência desse evento, porque o objetivo é celebrar toda a nossa tribo. E, Matheus, conta aí de onde que veio essa ideia, quando a gente começou a falar sobre o evento. A gala, ela surgiu da necessidade de aproveitar melhor uma cerimônia que já existia, que era a formatura de balé clássico. A gente sempre faz, todo ano, a cerimônia de formatura de balé clássico. E a gente viu a necessidade de valorizar esse momento mais, então aproveitar melhor aquela cerimônia que já existia, e poder também celebrar outras conquistas do ano, né? A gente sempre tinha aquela formatura ali, que eram 15 minutinhos antes do espetáculo, e a gente percebeu que a gente podia aproveitar esse momento melhor, ter mais tempo. E aí surgiu a necessidade de um evento maior, com uma programação mais extensa. A gente viu que a gente tinha oportunidades de aproveitar ali as conquistas do ano, outras modalidades serem mais valorizadas, se verem no... Poderiam assistir aquele momento, né? Uma coisa que acontecia bastante, que a gente percebeu, é que a formatura de balé clássico, ela acontecia antes do espetáculo, então o pessoal que deveria estar assistindo, que são os alunos em formação, estavam no camarim. E aí, perdi um pouco o sentido, porque a galera que está em formação precisa ver os formandos, né? Precisa curtir aquele momento. E aí a gente pensou, como botar essa galera pra assistir, pra poder curtir, se é um momento melhor pra eles? Então, a gala surgiu dessa necessidade, que era valorizar mais a formatura. E aí a gente conseguiu, né? Pensou nesse evento e falou, já que a gente vai fazer um evento separado, vamos fazer uma programação legal, mais completa, mais eventos. E desse gancho foi se transformando, e também vem essa questão, né? Que o Grupo Gross era uma unidade, uma escola, que já era uma unidade, uma escola grande, mas agora nós somos mais do que isso, né? São outras unidades, tem a Unidade do Branco, tem a Unidade de João Vale. Então, veio dessa ideia e daí a gente disse, nossa, mas tem tantas coisas que nós precisamos celebrar, tantas modalidades que a gente precisa celebrar, tantos alunos que às vezes passam o ano e eles não se conhecem, vão se encontrar nos ensaios gerais, vão se encontrar numa festa no final do ano e celebrar os alunos, celebrar tudo que a escola tem. Então, essa conexão, essa união que nos fortalece. Eu acho que esse momento de integração entre as unidades e entre todos os bailarinos, não só os que vão dançar no espetáculo, porque a gente tem muitos alunos que não dançam no espetáculo e às vezes se sentem fora desse momento. Então, a gala vem, a gente pensou muito junto sobre isso, né? De integrar as unidades e todos os nossos alunos de todas as modalidades. Dar esse lugar especial nessa noite anterior ao espetáculo, esse grande evento que é o fechamento do ano nosso, onde a gente mostra para familiares, para as pessoas queridas, tudo que se trabalhou e tudo que se aprendeu durante todo o ano, a gente resolveu premiar nesse dia especial antes, que eu acho que vai ser a cereja do bolo deste ano, né? A gente está pensando com muito carinho, cada detalhe, para que a gente, a gente pensa muito, né, Grecia? Eu acho assim, do nosso tempo, quando a gente dançava e queria um momento como esse, assim, tão destacado e poder ver as pessoas que nos inspiravam, os nossos colegas que nos inspiravam, os que estavam chegando nesse momento que a gente tanto quer estar, é o momento da gente celebrar todo mundo junto, todas as unidades, todos os bailarinos e todas as modalidades. Ai, vai ser um momento muito especial e dentro desse momento, assim, a gente, claro, a gente vai dividir algumas coisas que vão acontecer com vocês, mas não tudo, porque tem toda a surpresa, dá para entregar tudo. Mas essa programação, ela está tão deliciosa, sabe? Vai ter, tem a parte da formatura, vai ter a parte do desfile, então, tu vai conseguir ver todos os alunos da escola, então, os pequenos também, que acessem os camarins sozinhos, nessa edição, vão poder acessar com os pais, os pais vão participar desse desfile, então, vai ser uma integração muito linda. E tem muitas coisas que vão acontecendo, né? Então, esse próprio desfile, ele não vai ser por turma, não vai ser por modalidade, vai ser por categoria. Então, tu vai encontrar todas as pessoas da tua idade, que fazem parte da tribo, e que, de repente, não teriam uma outra oportunidade para vocês conseguirem conviver, conversar, conhecer. Então, vai ser muito gostoso esse momento. E acho que uma coisa bem importante também, Grace, é essa parte do, né, Matheus, que a gente, nessa fase, tem uma fase que a gente quer pertencer a algo. E a gente já tem uma tribo que é nossa. E, às vezes, algumas pessoas que podem estar se sentindo de alguma maneira deslocadas, elas, nesse momento, elas vão estar ali, pertencendo à... A juventude gosta muito disso. E a gente vai oferecer esse momento para que eles se conheçam e, juntos, se abraçem, né? Exato, exato. E é o momento que tu vai ir para celebrar, né? Isso. A gente vai celebrar os nossos alunos, as conquistas que todos tiveram, né? Então, celebrar a vida deles, celebrar a arte deles, celebrar essa união, essa oportunidade que a gente tem de ter eles com a gente. Então, é um evento que está se passando com carinho, com amor. E, claro, que vai ser muito elegante, vai ser muito divertido, vai ser a cara do Gross, né? A gente quer trazer a cara dos nossos bailarinos, que a nossa escola, a nossa tribo, é as pessoas que estão na tribo. Então, a gente quer que vocês sintam, sim, que é a cara de vocês. Então, eu falei do desfile, falamos da formatura e tem várias coisas que vão acontecendo também durante lá o dia. Uma outra coisa que vai acontecer é o nosso doc, né? Como será que está a expectativa? Não sei se vocês sabem, estão assistindo, mas a gente está produzindo algo esse ano que há muitos anos a gente tem um sonho de produzir. Agora até o Matheus já falou, nossa, eu já passei um pouco... Antes de gravar, a gente estava conversando aqui, batendo os tópicos que a gente queria falar e que é dividir com vocês. E eu até comentei, assim, quando a Grace falou que a gente finalmente fez o documentário, é uma coisa que a gente conversa há tanto tempo. E que, realmente, eu estou na escola desde 2014 e eu ouço desde então a Grace falar sobre querer registrar essa grandiosidade do que a gente faz, essa rotina que é muito cheia, tem tanta coisa legal, e um audiovisual que seja bacana para as pessoas, né? Eu acho que, principalmente, o documentário vem dessa necessidade de fazer para o outro, né? Então, poder mostrar para as pessoas isso e a gala também. Porque a gala, na verdade, é a gente fazer um evento com uma magnitude de espetáculo de final de ano para os alunos, né? Eles merecem, assim, merecem esse momento de ter essa valorização, de ter um evento pensado em ser grandioso, ser bonito, ser uma celebração para eles, né? E feito para eles, assim. Eu acho que esse é o principal, até diferencial, porque são dois eventos de final de ano, acontecem em dias diferentes e têm intenções diferentes. Então, o espetáculo é formado pelos alunos, mas é para o público, né? Como eu sempre digo, quem dança, dança para o outro. Mas esse é o momento de fazer para eles, né? Então, a gente está preparando uma programação bem especial, bem carregada de coisas legais para eles, assim. Então, é um trabalho bem gigantesco que a gente está tendo, mas é para valorizar esses alunos, né? Valorizar essa galera que faz acontecer. Que faz, que faz, né? Faz a magia acontecer. E é legal, assim, esses documentários, a gente vai ter quatro episódios que vão ser lançados. E o primeiro episódio dele vai ser lançado na gala. Então, todas as famílias, todos os alunos vão poder assistir, né? Numa noite muito especial, esse primeiro episódio. Então, são episódios que eles vão mostrar a nossa rotina, o nosso dia a dia. E cada um deles tem um foco diferente. Um vai ter um foco maior na nossa trajetória, outro vai ter um foco maior nas participações nos festivais, outro vai ter um foco maior na construção do espetáculo, no encerramento do ano, nas rotinas das aulas. Então, assim, a gente tem vários desdobramentos desse DOC que vai surgir, que é o início, né? De um piloto, de um projeto que a gente já sonha há muito tempo. E olha que especial, né? Vamos poder aproveitar esse momento para dividir com eles, porque eles são os protagonistas do DOC, né? São os alunos, são as famílias. Então, a gente quer apresentar isso numa noite que a gente se emociona. Ontem a gente estava falando, a gente teve reunião de alinhamento ontem, a gente falando, a gente se emociona, a gente já consegue sentir a energia que vai ser no dia. E que especial poder apresentar essa primeira, né? Esse primeiro episódio lá no Teatro da Fervali, né? Aquele evento lindo, né? Para eles, né? Celebrando a vida deles. Eu imagino também que, assim como é especial para a galera que vai assistir, né? Pela primeira vez e vai ter esse contato, para a gente também vai ser muito mágico, assim, poder ver a reação da plateia, sabe? Porque é um feedback muito real. Uma coisa é a gente postar o documentário e ver os comentários. E outra coisa é a gente ver a exibição e estar ali com a plateia assistindo. Eu acho que vai ser muito... Uma noite muito quente, assim, sabe? De ver a galera vibrando e interagindo, reagindo às conquistas, aos acontecimentos que a gente teve durante o ano. Foi um ano muito intenso, muita coisa acontecendo. E aí poder exibir esse documentário, que é um resumão, assim, de um jeito muito bonito, né? Toda essa trajetória, não só desse ano, mas de quase 20 anos, aí, eu acho que vai ser muito especial, assim, poder espiar a reação da plateia, sabe? Sentir esse feedback real. E é muito legal, assim, que a gente, revendo a nossa história, nós estamos sempre em transformação. Então, em cada momento, teve desafios, teve conquistas e teve desafios e teve conquistas. Então, assim, a gente revê isso, a gente vê isso, dá um orgulho de todas as conquistas, mas também todo o aprendizado que veio, né? Então, cada conquista que a gente teve também foi a conquista de toda aquela tribo e a gente poder celebrar isso. Nossa, que bacana, porque a gente passou para aquele desafio e olha para onde isso nos levou. E agora aconteceu isso e olha para onde isso nos levou. Então, é muito gostoso, assim, de poder rever essa história e ter isso documentado. Porque quantas coisas foram construídas e passaram e que hoje a gente não tem um registro para poder aprender, para poder dividir e até para trazer isso para as famílias, né? O que os esforços que os alunos têm na sala de aula, às vezes a família não tem nem uma dimensão do quanto ele se dedica para aquilo, o quanto, como é aquele processo, né? É, isso serve até de motivação, né? Porque tu está ali e é um momento de mostrar que, ó, deu certo, sabe? A gente chegou aqui, fez isso. Porque eles também são as pessoas que estão vivendo esses desafios, estão ali enfrentando junto com a gente, né? A gente pensa e trabalha junto. É uma construção de uma galera, assim. Então, acho que poder sentar ali e ter não só o documentário, mas ter uma noite de celebração, sabe? Falar, ó, a gente fez isso, isso deu muito certo, sabe? A gente chegou nesse lugar, tipo, a questão do intercâmbio mesmo, né? Que a gente está preparando um momento bem especial na programação para valorizar o intercâmbio, né? Cultural que teve esse ano em Nova York. Então, que especial, assim, poder juntar todas essas conquistas e tornar um momento de todos, assim. Então, até falando de intercâmbio, né? Aproveitando o gancho, quem não estava lá vai estar na plateia e vai poder assistir. É uma conquista nossa, uma conquista do grupo, né? Então, é tanta gente, são tantas famílias para fazer o negócio acontecer. Eu acho que essa noite a função é ser esse momento, assim, de entender que nós somos uma tribo e o que a gente faz é nosso, assim, né? Então, acho que vai ser muito especial. E a conquista de cada pessoa da tribo é a conquista de todos porque acaba influenciando um todo, né? Total, a vivência, o dia a dia. A vivência, então, poxa, né? Eu lembro quando a gente sonhava em ir para Nova York. Imagina um dia ir para Nova York e quando vê, a gente estava lá e quando vê, né? Estava lá participando do IAGP e estava lá com um grupo de 20 bailarinos. Então, estava lá se conectando com escolas, com bailarinos de todos os lugares do mundo. Então, todo o aprendizado, tudo o que eles trouxeram na bagagem após. Claro que foi muito bacana a premiação que eles tiveram, mas foi muito além disso, né? Foi toda a experiência. Então, o quanto transformou a vida de cada um desses bailarinos até na própria perspectiva de possibilidades da vida e aí também acaba vindo para os outros, né? E é uma história que merece e precisa ser compartilhada, né? E eles poderem ali juntos dividir isso mesmo. Uma emoção que só quem viveu na pele sabe e consegue compartilhar com os colegas, né? E quantos alunos adorariam escutar isso? Mas me conta, né? Como que foi o IAGP? O que que tu viu lá? O que que era diferente lá? Então, a gente vai ter esse momento que vai ser uma gravação de um episódio, mas com os bailarinos que estavam em Nova York e tudo que eles viveram lá, as histórias, as coisas mais divertidas e as coisas também mais impactantes, contando para os colegas, né? Com um momento bem especial de dividir. E um pouco dessa inspiração da gala veio também, porque lá no IAGP tem duas galas, né? Então, eles participam de duas noites de gala. E o que que eu percebi nesse momento? Primeiro, foi uma grande valorização, né? Do que a gente faz. Então, esse evento que ele tem, né? Esse destaque que ele mostra as conquistas que aqueles bailarinos tiveram e também é um momento que a comunidade consegue ver a dança de uma outra forma. Então, é na gala também que acontecem essas grandes oportunidades. O bailarino conseguir um investidor que vai fazer que a oportunidade que ele conquistou ali seja possível de ser realizada. Então, acho que essa gala, esse início desse projeto, eu sinto também como um projeto que vai trazer no futuro grandes oportunidades para os nossos talentos, para os nossos bailarinos. Então, é algo que a gente já percebe que lá fora funciona muito bem, né? Então, trazer isso também para celebrar eles, para mostrar o trabalho e a dedicação que eles têm, a qualidade que eles têm, a entrega que eles fazem. Então, eu acho que são muitas coisas legais que a gente pode aprender, se inspirar e fazer do nosso jeito, né? Total, total. Eu imagino como especial, seja a questão de estar lá com o grupo, quando eu te ouço falar sobre a viagem, tem uma empolgação maior. E eu particularmente sei que é porque é um sonho muito pessoal teu, um sonho antigo de estar em Nova York. e imagino como especial seja, assim, e esse desejo também de trazer um pouco dessa experiência que tu viveu lá, que é um lugar especial para ti e para o grupo, né? Porque já é uma realidade estar lá e trazer um pouco dessa experiência para cá, né? Então, o que dá para aproveitar daquela viagem, daquela experiência e trazer, assim, tornar uma realidade aqui, né? Eu acho que isso é uma grande motivação. Por que não, né? Por que não? Isso é uma grande motivação para me ter a resposta. Por que não? Até eu compartilhei ontem com eles que lá, eu tenho, todos os anos, eu faço um mapa dos sonhos da minha vida. Então, eu boto imagens, né? E revisito o mapa do ano anterior e boto imagens em que ano que eu quero conquistar cada uma das coisas. E eu lembro que eu tinha lá, porque em 2015 foi a primeira vez que fui para Nova York. Mas, em 2013, eu tinha, fiz o meu mapa, eu tenho até hoje, meu mapa foi de 2013 e eu tinha um sonho de ir para Nova York. E eu botei lá em Paris State. Imagina o dia que eu for para Nova York e que eu fizer aula na Broadway State para conhecer a Alvin pessoalmente, eu ganhei a vida. Isso deu. Sabe, o meu sonho era isso. Porque era uma coisa muito, muito distante. Então, eu lembro que eu coloquei esse sonho lá e olhava e disse, ah, mas será? Sabe, mas eu, não, o meu sonho é ir. Tanto é que eu fiz até a própria, e hoje, né, parece que faz tão pouco tempo ver como as coisas mudaram, né? Então, eu lembro assim, então, após eu fazer esse intercâmbio em Nova York, eu fazer essas aulas em Nova York, daí eu posso ser mãe. Antes de ir. Antes disso, eu não posso ser mãe. Maravilha. Então, vai ser um sonho, um sonho, um sonho enorme, ir a Nova York, né? Então, eu lembro quando eu fui a primeira vez, assim, eu tipo, meu Deus, eu estou aqui. Então, assim, aquela alegria, aquela coisa, nossa, que parecia algo impossível. Então, voltar lá agora, depois que nós voltamos tantas vezes, e estar com um grupo lá, e dizer, nossa, como é possível? As coisas são possíveis. Por mais que pareçam num momento impossível, tu trabalhando, tu se capacitando, e tu tendo uma visão de onde tu quer chegar, é possível com muito trabalho, é possível se capacitando para aquilo, sabe? Então, acho que esses bailarinos que estavam lá, para mim, era um grande sonho. Estar com eles lá foi muito emocionante. Mas, tu pensa que quantos deles vão estar inspirando outras pessoas também, quantos jamais imaginavam estar lá. Sim, assim como tu serviu de inspiração, eles estão servindo de inspiração para essa nova geração que está chegando. E tu juntar esse teu grande sonho com as tuas crias, porque são nossos, assim, os alunos que a gente vê desde pequeno, crescendo e indo para lá. Foi incrível. Eles são um grande sonho. É, e tu vê, assim, todo o esforço que eles fizeram, sabe? Então, assim como quando eu fui em 2015, não foi simplesmente fácil, pô, não. Foi todo um planejamento, um esforço, então, muitas vezes, abrir mão para realizar aquele sonho, para fazer aquele intercâmbio. E eles também, então, eles contando, assim, né? Todo o esforço que eles fizeram, todo o movimento que os pais fizeram. Claro que, né? Ter a parte dessa conquista, né? Que foi um grande mérito, né? Então, o trabalho coreográfico maravilhoso, a entrega deles como artista, com, né? A dedicação técnica técnica e artista, eles como artistas, eles foram, assim, eles, eu digo assim, eles tocaram uma outra dimensão. Então, quem assistia eles no palco sempre se emocionava muito. Então, eles entregaram muito para isso. Mas, além disso, tem tudo, todo o esforço para viabilizar essa ida, Que daí é outra dedicação. Então, todo o movimento que eles, esse sonho deles, né? Se a gente acompanhou, né? Foi um movimento e a gente torcia junto e vai dar certo. E deu certo. E deu para todos, todos foram lá e vivenciaram isso. E o que as pessoas podem esperar? Como é que elas vão viver esse momento, Matheus? Conta aí. O que eles podem esperar de ver esse momento lá no gala? Na gala, a gente está preparando algumas coisas para poder relembrar esses acontecimentos. Um é a gravação do Grosscast com esse elenco. A galera vai estar lá contando sua experiência, né? Trazendo histórias pessoais, assim, um pouco dessa necessidade de tornar mais pessoal a experiência, né? Poder compartilhar e tocar mais verdadeiramente. Então, a gente vai ter uma gravação do Grosscast, o último episódio do ano, gravado lá na gala, com esse elenco que viajou, que fez intercâmbio, que tem, muitas histórias, assim, a gente conversando por cima com eles, já vai longe, sabe? Imagina, cada pessoa ali viveu aqueles tantos dias em Nova York com experiências tão ricas, assim. Eu acho que vai ser muito mágico ter eles no palco e compartilhando isso. A gente está idealizando interações com o público também, então, né? Tentar levar essa galera, assim, conectando com o público, o que as pessoas querem saber, enfim, está sendo bem... Muito legal. Vai ser um momento bem especial. Nem sei quando é que sai esse episódio. já tem previsão de data? Vai ser no final do ano. No final do ano. Então, gravado agora em novembro. Então, pra você conferir cedo, tem que estar na gala. Tem que estar na gala. Tem que estar na gala. Eu acho que vai ser o fulano. Eu acho que vai ser... Então, gente, a gente também vai ter o nosso momento de celebração, né? E dos destaques do ano. Então, nós vamos ter um momento que são por categorias, de todas as categorias. E vamos ter também uma parte onde vão ser indicações populares. Que vai ter brincadeira, que vai ter sorteio. Então, nós vamos ter esses dois momentos, né? Os momentos dos indicados e também dos premiados lá no dia pra todo mundo vibrar, torcer e ter esse momento de reconhecimento. E também no momento de indicados populares. E eu quero que vocês contem essa brincadeira que só quem estiver lá poderá participar e poderá indicar. Porque essas urnas estarão presentes no teatro e na chegada da gala. E pensamos numa parte mais divertida, assim, né? Onde a gente dividiu três categorias pra ir pro voto, pras urnas. E aí, então, depois, o final é realmente por sorteio, né? Daí, cada um vai ter que contar com a sorte. Contar com a sorte. Então, a gente pensou na categoria que é a vibrando alto. Que é aquele aluno que faz a diferença onde chega. Que chega, troca a energia do ambiente. Que quando o colega tá meio pra baixo, ele bota pra cima em dois toques. Aquela pessoa que a gente quer por perto. Que ela vai ser sorteada ali na urna. A outra é o que fez acontecer. Que é aquele pessoal que põe a mão na massa, né? Que veste a camiseta, que não tem ruim, que realmente... Resolve o BO. Resolve. Resolve o problema. E o hit-all, que é uma parte, assim, mais descolada, né? Que a gente vai pensar nessas pessoas que tiveram bem presentes nas redes sociais, que movimentaram através... Engajaram, né? Engajaram e trouxeram gente junto e fizeram as redes a nosso favor de mostrar o nosso dia a dia, de postar muita coisa, de fazer enquete, de estar junto ali nesse mundo virtual. A gente tem essa preocupação bem grande, né? Com as redes sociais, assim, o Gross, ele tem uma presença digital bem grande. Então a gente pensa em muitos formatos de conteúdo, a gente tá gravando agora. Então tem essa presença digital muito forte. Eu acho que o pessoal se contagia com isso, né? Até nas aulas, assim, uma coisa que acontece pessoalmente é que sempre que tem gravação de story na aula, Liz, que grava lá nossas aulas... Eu saio da aula e já abro em Instagram, porque, assim, os stories são geniais. Ontem aconteceu de... Aí ontem eu tava com a energia muito alta, assim, tava bobão. Ontem tu podia ter ganho um vibrando alto. Ontem só ia ter no nome da mão. E eu tava pulando no canto da sala enquanto o pessoal tava... Ai, coisa boa. ... fazendo ali a parte séria do negócio. E aí a Liz me gravou e colocou a música de Aladim, que é o que eu fui ano passado, eu pulando, assim. Sério, eu ouvi aquele story umas dez vezes. Meu Deus, muito bom. Isso é genial. E aí é isso, né? A galera se contagia, assim, vê que essa presença digital é forte e tem gente que veste a camisa nas redes sociais, assim. Ontem até a gente tava conversando e tu falou, né? Que abre o feed da pessoa é gros, 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 gros. É sala de aula, uniforme, festival, evento. E é isso, né? Tem gente que fala das redes sociais do gros e a gente visualiza. Tem gente que já pode participar das duas categorias. As vezes acontecer do hit-on. Total, porque engajar nas redes sociais também, né? Colabora muito. E cada pessoa que estiver presente lá poderá votar, terão um voto em cada uma das urnas. Então também as pessoas mais votadas terão uma chance maior. Com certeza. É legal falar também que as indicações das categorias que não são voto popular, elas vão sair nas redes sociais. Então tem que ficar ligado porque vai ter lá as indicações de cada categoria pra gente chegar lá e torcer, chegar na plateia, vibrando pelo seu candidato. Vai ser muito legal. Tô bem animado. Acho que é a parte que eu tô mais animada depois do documentário. Falando então do documentário, o que que não pode faltar no documentário? O que que assim, a cara do Grossi tem que ter no documentário? O que que tu imagina assim que vai que vai acontecer, que vai ter no documentário lá da unidade de Sapucaia, por exemplo? Ah, eu acho que no geral, de uma forma não tão polêmica, os perrengues, sabe? Porque de verdade, a gente como artista é acostumado a mostrar o glamour, né? Então a gente trabalha, 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 perrengue, perrengue, perrengue e aí sobe no pau que é glamour. Na verdade são mais perrengues do que aquele momento. Total, total. E eu acho que mostrar essa realidade também pra reforçar um pouco do valor que tem esse trabalho que a gente tem, sabe? A vida como ela é. Total, total. Eu acho que essa realidade assim, de bastidor, eu particularmente, não só do documentário do Grossi, mas documentário eu gosto muito da parte de bastidores, sabe? Ver como acontece, ver a coisa real, assim. E eu acho que o documentário do Grossi é justamente o que me anima é esse lado, sabe? Que as pessoas saibam da nossa vivência também que é tão rica, tem tanta coisa, sabe? A gente faz tanta coisa. E às vezes a gente faz um teste de algo dez vezes e dá errado, e dá errado de novo, e dá errado de novo, e dá errado de novo quando ele deu certo. Tipo o tapete do Aladim. Meu Deus! Quer contar? Quer contar? Gente! Eu acho que não pode faltar, sabe? Da onde saiu e pra onde vai. Eu acho que é da onde eu vim e pra onde eu cheguei e pra onde eu vou. Não, e essa questão assim, de documentar isso também, porque, poxa, sabe? E muitas vezes dá tão errado, tão errado, e aquele errado possibilita uma ideia que vai dar muito certo. Que às vezes é diferente do planejado, mas que fica melhor que o que seria, né? É, e às vezes a gente fica insistindo, insistindo. Eu acho que esses bastidores, assim, as pessoas não têm noção do que acontece, né? Fora. Às vezes a gente tá ali 14 horas todos os dias, 10 horas. Ontem, eu cheguei em casa, foi 14 horas na escola, quando eu cheguei em casa e fiz stories, tava tu também, e a Carol também, todo mundo. Então é tanta coisa. Todo mundo o dia inteiro. Todo mundo, tem coisa que acontece, ainda mais esse ano, né? Que antecipou o espetáculo, antecipou tudo. Então, assim, tanto envolvimento e a gente ama fazer isso e a gente se dedica tanto pra isso e tanta coisa se transforma até chegar, né? Naquele lugar que a gente faz pra conseguir emocionar o público, pra conseguir se conectar com o público e pra honrar esse público que tá com a gente, que tá lá assistindo e eu acho que o público vai curtir, assim, ver esse outro lado, né? Que não tem, não dá tempo de mostrar no dia a dia. Geramos uma expectativa aí. É. Total, e tal altura. Tal altura. Tá muito legal. Ano passado no tapete. Isso, a Gracie falou já no episódio, ela contou com detalhes o lado técnico. Eu, como vivente do perrengue do tapete, falo do lado traumático. Ai, gente, foi tenso. Eu tava no tapete e por um problema técnico que a gente tava testando, mas o teste era comigo em cima e voando, ele subia desnivelado, assim, e eu descobri ao vivo que eu tinha bastante medo de altura e eu não sabia que eu nunca tinha me colocado a tanta altura. Um dia antes do espetáculo. Um dia antes do espetáculo. Isso, foi a sorte de ser um dia antes, porque daí deu tempo de resolver, né? Enfim, a história se resume a eu inclinado, pendurado no tapete. Não foi tão perigoso quanto eu conto, mas é óbvio que eu vou aumentar um pouquinho. É, desde esse dia que é mais fácil. Não parece que desde então ele faz três sessões de terapia por semana, Gente, de três a quatro. Nas semanas leves são três próximos. O espetáculo são cinco. São diárias, ela vai comigo ficando com a Marinha. Enfim, foi perrengão, assim, o tapete deu bastante trabalho, mas isso conecta muito com o que a gente estava falando, né? De, os erros também constroem um resultado melhor. Porque assim, poderia dar certo com os dois motores, que é a ideia inicial, que puxaria, dava pra ir equilibrando. Foi extremamente melhor. Mas aquele erro foi tão assim, a ponto de a gente dizer, não, não vai rolar desse jeito, não tem como, a gente tem que pensar uma solução melhor e a gente podia ter desanimado e usado o vídeo que a gente tinha preparado caso não rolasse o tapete. Ter ido pro plano B. Só que a gente criou um plano C melhor ainda, que foi pegar um motor, subir aquilo de um jeito bonito e aproveitar melhor a cena, né? E deixa a gente mais confiante. A gente, eu e Gabi, Que era a Jasmine, muito mais confiante. A gente estava lá em cima, assim, se sentindo bem, sabe? Sentindo segura. E eu acho que é isso, confiar no processo, sonhar alto, porque botar a gente pra voar num tapete não é baixo, né? É uma coisa grande, assim. Sonhar alto e, cara, vamos fazer acontecer? vamos estar dispostos, sabe? Vamos enfrentar o medo, vamos pensar numa solução? E é isso, e deu certo. Um dia antes do espetáculo, a gente voou. Bota o take. Tudo pede a botar um negócio, sabe? Não, e aí é legal, assim, porque as pessoas olham, né, o espetáculo e não imaginam quantas pequenas equipes tem. Nossa senhora. Só dentro do Grupo Gross, nós temos 54 pessoas na equipe. Só que pra fazer o espetáculo, nós temos outras tantas equipes terceirizadas. Que se somam, né? pra fazer acontecer. Que se somam. Então, assim, poxa, é cada equipe cuidando, conectando com o todo, porque tu tem que andar em harmonia, mas cada pequena equipe tem os seus B.O.s ali do seu núcleo e tem que resolver e tem que... Então, assim, quando a gente tem que estar tudo em harmonia, porque chega lá são muitas coisas que você não imagina. Eu acho que o doc também vai fazer a pessoa olhar por trás, sabe? Nossa, a pessoa nem imaginava que precisava de tudo isso pra isso acontecer. Então, nós... Quantos técnicos precisam... De quantos índios a gente vai apagando, né? Quantos técnicos precisam envolvidos, né? Pra gente, nós que somos escola, buscar fazer espetáculo que tenha, né, essa experiência de um espetáculo profissional. Então, é isso que nos move. A gente gosta muito que o bailarino se sinta no espetáculo profissional e que ele se sinta... Que a plateia se sinta em algo mágico. Então, pra isso, tem muitas histórias por trás, muito perrengue. E, claro, dentro das possibilidades que a gente tem como escola, até de recursos que são limitados, porque nós não somos uma produção, né, com lei de incentivo e tudo mais. Então, nossa, a gente tem que fazer do limão uma limonada todos os dias pra conseguir chegar e levar algo, né, de um nível maior. Então, a gente tem que pensar como que a gente pode fazer isso que a gente quer aqui com o recurso aqui que a gente tem. Então, assim, nossa, isso também nos torna... A gente tem que se unir e pensar de uma forma criativa, né, onde que a gente vai dividir cada situação. E é muito legal ver, assim, que a gente olhar também os espetáculos dos anos anteriores. Nossa. E a gente vê, assim, em cada ano crescimento. Meu Deus, olha o que a gente fez aqui. Meu Deus, e olha aqui. Nossa, agora... Nossa, agora a gente conseguiu aprender desse outro lugar que a gente tava quando ele faz agenda. Agora a gente sabe, então é muito legal. É, e eu acho que o legal também é que a gente vive esses momentos com tanta entrega, tanta gratidão, assim, por estar vivendo aquilo, né? É que nem o que eu tava te falando antes ali da gravação sobre a questão do celular, que eu disse, ah, a gente tem que honrar o que a gente tem, mesmo sabendo que a gente vai alcançar coisas melhores. Porque se a gente tivesse vivido os espetáculos de cinco anos atrás, pensando que ele não era tão grandioso quanto o de cinco anos à frente, a gente não ia ter curtido tanto e não ia nos trazer aqui, sabe? Então, esse espetáculo do ano passado que a gente tava lá e a gente olhava e falava, gente, como que faz melhor que isso, sabe? Tipo, tá lindo, tá grandioso, e é tanto trabalho, assim, que a gente valoriza muito o que tá ali, sabe? Uma construção diária, né? E esse ano, a gente chegou num lugar de... Tem dois eventos de final de ano, sabe? A gente tem uma gala, a gente vai ter um espetáculo de final de ano muito lindo, vai tá muito legal. Então, eu acho que é isso, é viver esse momento com essa confiança que o perrengue vai passar e vai dar certo. E com essa gratidão, assim, sabe? Tipo, que legal que a gente tá aqui, que legal que a gente consegue fazer isso com essa realidade, sabe? Olhar e saber que é possível, dá pra fazer bem, dá pra fazer bonito e a gente tem uma força muito grande, assim. É, e eu acho que a questão também dessa celebração que a gente quer trazer desse voto popular, dessas premiações, é porque isso só é possível porque a tribo compra muito esse propósito com a gente. Ah, celebrar essas pessoas. Porque tu vai ver, não é só a equipe, essa equipe não daria conta. Os bailarinos, desde os pequenos, eles se ajudam, eles... Então, tu olhando de trás, assim, tu vai passar no camarim, vai ter uma criança ajudando pra criança, é uma união, uma conexão de coisas que a gente que tá lá não consegue ver. É bonito de ver, né? É lindo de ver. E às vezes, assim, eu passo correndo, assim, que termina toda a parte de produção, eu me arrumo rápido, boto a roupa e passo correndo, né, pra fazer uma oração em cada camarim. E quando eu chego no camarim, eu vejo aquela união, eles celebrando, eu digo assim, eu queria ficar aqui, eu queria poder curtir com vocês, mas eu tenho que correr no outro camarim, nem correr no outro camarim, já vai começar o espetáculo. Então, assim, poxa, a gente que tá lá, a gente não tem dimensão de tudo que tá acontecendo. Porque, ao mesmo tempo, em cada camarim tem uma equipe com um grupo de bailarinos, em cada área tem uma equipe de profissionais. Então, olha que lindo que vai ser também a gente poder, a gente poder fazer esse olhar mais 360 a cada ano, assim, de isso, isso, cada grãozinho é a construção, né? Não é uma, outra, outra, é uma união de muitas pessoas envolvidas. Então, isso move a gente, sabe? Move a gente. todas elas têm suas barreiras que têm que enfrentar. Então, quantos alunos às vezes têm uma, essa questão dessa superação de estar no palco? Sim. Quantos alunos têm esse desejo, essa vontade de evoluir, que estão lá, celebrando aquela evolução dele daquele ano? Quantos alunos que é a primeira vez que vão estar subindo no palco? Quantos alunos que a gente vê que as grandes amizades da vida deles são as pessoas da dança? Então, é o dia do ano, assim, sabe? Então, eles lembram assim, nossa, nossa, o dia do espetáculo. Tá, os dias agora, hein? Os dias. Dois dias intensos, dois dias intensos, merecidos. Enquanto a gente usa nossa força individual pra isso também, né? Então, se eu sinto que há uma fraqueza no meu amigo e eu tenho uma potência individual naquilo, eu tenho uma facilidade, eu sei que eu posso incentivar ele, eu vou lá e faço, sabe? Pra mim, é muito claro. Agora, aproveitando o gancho do tapete que tu falou, eu lembrei que quando aconteceu o problema com o tapete, eu desci, falei, eu não vou fazer. Não vou, não vou subir, não quero. E fui pro camarim. E quando eu voltei pro palco, tu tava com a graça no tapete. Vocês tinham subido pra me mostrar que assim, não, dá certo, vai dar. A gente subiu, tipo, a gente tá aqui. Vai dar certo, sabe? Vamos confiar. E pra mim, aquilo foi tipo assim, tá, ok. Sabe, se elas podem subir, também posso, vamos fazer, sabe? E foi um dos exemplos práticos dessa, dessa força que a gente tem em João, sabe? Tipo, me dá a mão e vem, olha, que eu tô te mostrando. Eu acho que é uma característica nossa, assim, sabe? Essa, a gente usar o termo tribo, eu acho que vem muito disso, né? A gente se coloca como uma coisa só, assim. Então, é bem, bem mágico ver essa força do grupo, sabe? É, da unidade, né? É, a gente quer aproveitar esse momento pra dizer isso pra todos os nossos alunos, pra celebrar a vida deles, pra agradecer a eles. Porque também, hoje é uma realidade que a gente é muito grato por isso, que nós estamos em vários lugares. Então, só, não, às vezes assim, no mesmo momento, na mesma hora, a gente tem aulas acontecendo em 15 espaços, 15 salas diferentes, com as escolas conveniadas, mais as três unidades. Então, tem 15 salas acontecendo aulas. Então, é impossível a gente estar o tempo inteiro com todos reforçando isso. Então, também é o momento de celebrar eles, agradecer eles e mostrar, né, o quanto nós estamos vendo isso e o quanto a gente é grato por isso. Sim. E o quanto a gente ama viver isso com eles. Tá. E o quanto a gente quer que eles realizem os sonhos deles ali dentro, né? Então, isso é muito legal, assim. Então, eu tô muito animada. Ah, eu também. A gente já tá em contagem regressiva, né, vamos falar. Estamos em contagem. E agora, Carol, eu quero saber o que que não pode faltar da unidade Rio Branco no doc? Eu acho que o que não pode faltar no documentário é que a chegada desse filho mais moço, né, o filho mais novo, que chega, assim, com esse mesmo jeitão, que é o jeitão da tribo, que é o jeitão que a gente trabalha diariamente pra crescer e pra trazer mais conosco, porque a gente vai buscando, assim, mas com a nossa cara, né, com o nosso jeito. Então, aquele teu sonho inicial que virou meu sonho junto e hoje a gente sonha juntas e vai nesse crescimento, acho que não pode deixar de estar ali junto, né, contando, fazendo parte dessa história. Aí, como quem chegou agora por último. Ah, que demais. E trazendo um gancho da unidade John Valig, né, o oficial da Sapucaia, da Rio Branco, eu acho que a unidade John Valig, ela, assim como cada uma das unidades, ela tem essa conexão do jeitão grosso, mas ela tem o jeitinho dela, assim. E eu acho que algo que não pode faltar é agora toda essa conexão que gerou esse ano das famílias lá da unidade John Valig. Então, tu vê as famílias participando, as famílias vivendo, os alunos criando as suas, tem a grande tribo e criando as suas pequenas tribos. Então, já está acontecendo os happy hours após as aulas, essa chegada antes na escola para fazer aquele momento lá no fundo, que é aquele espaço gostoso que a gente tem lá na John Valig. Então, acho que isso vai ter muito no doc, que é esse jeitão John Valig, né, também lá. E, gente, está muito especial esse evento, está muito especial esse nosso bate-papo, mas está chegando ao fim e eu tenho um jogo, uma brincadeira para fazer com eles. Socorro. É bate e volta, não dá para pensar muito. E a verdade é que a gente não quis saber antes. É verdade. Tem que falar que isso é verdade. É tranquilo. A gente não quis saber antes. Eles não quiseram saber antes. É tranquilo, mas eu quero assim, ó, sentiu, leva. Porque nós estamos nessa imersão, assim, pensando nos detalhes e construindo esse momento. Obviamente, nós não vamos contar tudo para vocês, porque vocês surpreendam lá e vivam isso lá. Mas, esse episódio foi para trazer um pouquinho do que a gente está construindo. Uma pincelada só, né? Tem muita coisa, nossa. E assim, ó, vou perguntar, responde, sem pensar muito. Certo? Certo? Vamos lá. Vamos lá. Matheus, um spoiler do evento em uma palavra. Inovação. Eu também? Não, agora é outro. Não dá tempo de pensar. Carol, o que não pode faltar na gala em uma palavra? Reconhecimento. Matheus, se a gala tivesse uma trilha sonora, ela seria mais pop, clássico ou algo inesperado? Ela seria pop, pop Dua Lipa, animado, alto astral. Muito bom. Carol, uma emoção que tu espera sentir na gala? Orgulho, muito orgulho. Uma música que não pode faltar na gala? Pop Dua Lipa, brincadeira. Uma música que não pode faltar na gala? Ai, que difícil. Tá bom. Essa eu não quero responder também não. Gente, nossa, não sei, uma música, eu acho muito difícil falar uma música, e aí eu vou justificar, vou ter que justificar, que é, a gala é feita de muitos momentos. A gente está pensando em uma experiência que tem muitas sensações, assim, então tem momentos muito específicos. Eu acho difícil uma música que fale de todos. Uma música, Matheus. Mix. É, um remixão de uma hora, assim, de sete, de festa. Ai, não sei, que difícil. Será que eu aceito essa resposta? Uma música? Eu não aceito essa resposta. Gente, não sei. Escolhe uma música que tem na cabeça. Gente do céu. Nossa, vocês me quebraram as pernas, eu deveria ter pedido para ver antes, sim. Eu falei que a gente devia ter dado uma olhada. Vim despreparado, vim despreparado total. Eu vou dar um spoiler, então. É o amor, da Maria Bethânia, a versão. Joguei, não vou justificar. Muito bom. É um spoiler. Carol, um desafio da gala. Qual que é o maior desafio para ti desse evento? Escolher uma música. Eu acho que o nosso desafio é que ele seja inesquecível. Matheus, um conselho para quem vai participar da gala? Vá com expectativas altas. Altas. gente. E cheiroso. E cheiroso, força, softzinho. Ai, muito bom. E agora, para finalizar a gala numa frase curta. Cada um. Última. Gente, é papo 1. Eu acho que é o momento de valorizar quem constrói a tribo com a gente. Eu acho que é o fechamento de muito trabalho. Essa seria a minha foto. Ai, muito bom. Muito obrigada. Adorei. Eu quero dar as mãos para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, gente, estão todos convidados para ir lá celebrar a nossa tribo com a gente. Vai ser no dia 15 de novembro no Teatro da Fevale em Novo Hamburgo. Então, todos os nossos alunos que fazem parte do grupo mesmo, não participando do espetáculo, é para toda a nossa tribo. Então, todos são nossos convidados especiais. Esse momento é para vocês. Esse momento é para vocês. E a gente quer celebrar vocês num dia muito especial. lembrando também que é importante que você se inscreva no formulário, pois nós temos surpresas que vão acontecer e que a gente precisa ter certeza o quanto antes ali. Cuida o prazo que você vai estar lá com a gente. Para o público em geral, os ingressos estão disponíveis na Blue Ticket. Se você tem direito a meia entrada, pode adquirir seu ingresso com 50% de desconto na mesma plataforma que estão disponíveis nossos ingressos para o dia 16, para o nosso espetáculo de final de ano. Então, gente, muito obrigada. Esperamos que todos vocês nos lembrem de preencher o formulário. Se tiver alguma dúvida que ficou sobre o evento, deixe aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado de saber todas as novidades que a gente contou hoje. E lembrando que todo domingo tem episódio novo aqui no canal do YouTube e também no Spotify. Então, muito obrigada por estar com a gente. Até o próximo episódio! Adorei. Que delícia. Eu estou presa, não posso me mostrar. para nós. Que delícia de conversa. E tudo? E aí é ae 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 Obrigado.